Um vídeo da cantora Anitta, onde ela parece completamente transtornada, está dando o que falar entre os internautas. Seja bem-vindo ao canal Aqui Notícias BR, meu nome é Tiago Silva e o meu objetivo aqui é te manter informado. Depois de ser acusada de fraude no impulsionamento do hit a envolver na plataforma de música Spotify, a cantora Anitta segue sendo notícia nas redes sociais. Dessa vez a cantora aparece comemorando algo em uma festa privada, completamente travada e com pupilas delatadas. Ela que já declarou publicamente que não usa drogas, mas é a favor da liberação. Eu não posso fumar porque eu tenho alergia a fumaça, até no meu show eu não posso usar aquela fumacinha de show muito que eu fico toda fudida para cantar. Então eu não fumo, porém eu sou super a favor da legalização das drogas. Aí eu te pergunto meu amigo inscrito, você acha que a Anitta estava sob o efeito de alguma substância ou estava possuída por alguma entidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se você deseja ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil, no mundo e na vida dos famosos, deixe o teu gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou deixar uma playlist atualizada contendo outras notícias dos famosos. Muito obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho